Eu falei, troca seu fuzil por uma bíblia, senão nós vamos te matar. Essa frase viralizou, eu quero mudar essa frase hoje. Troque seu fuzil por uma bíblia, porque nós vamos te salvar! É o primeiro estado do Rio de Janeiro, é o primeiro estado do Rio de Janeiro. Bandido não vai morrer não, bandido vai se ver perder. Porque bandido bom não é bandido morto, bandido bom é bandido, razão e remido pelo sangue. Combinaram, mandaram a palavra de eliminação para o mundo, os palcos, os palcos, os palcos, os palcos.